Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maçupimpa que tomada perto da cama Então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar Porque tipo, se você não deu like o youtube vai achar que você não gosta do meu canal Mas eu sei que você gosta do meu canal Porque afinal você clicou no vídeo Então deixa aquele likezinho por favor E toca o sininho também Beijo, te amo, bom vídeo E aí eu uso a faca pra matar a sombi talvez Talvez eu ignore a idosa e vai lá no quarto sem conversar com ela Ela vai tá viva, vamos ver como é que é o outro final Esse aqui seria o final ruim, né, nas opções Vamos ver o que acontece Ei sombi, eu queria ver como você tava Ah, já teria se matado Hum, então a gente não precisaria da faca Ela já teria se matado A habilidade dela, a depressão realmente... Carai, que bad, velho Ah, e o jogo terminava assim Esse era o outro final Ah, não acredito Imagina, alguém que não liga os pontos que nem a gente ligou, tá, né Do pescoço, do x lá na geladeira A pessoa que não pega a faca vai lá, joga o jogo todo, chega nesse final e tá aí Sem nenhuma resposta Que angústia Vamos esperar pra ver qual é a ceninha pós-crédito, deve ter Vamos ver se tem alguma outra cena Eu acho que não vai ter cena nenhuma, né, mas Deve só aparecer ali, ó Obrigado por jogar a versão de acesso antecipado de My Big Sister Se você gostou do jogo, por favor, considera apoiar o Patreon E também por favor, deixe suas opiniões sobre o jogo Obrigado por apoiar Aí volta com o menu Oh, é assim que a sua história acaba? Eu tenho certeza que você pode achar um final melhor que esse É, só isso Tem mais um final, é só ir no espelho Hum, espelho Eu não preciso pegar a faca, é só ir no espelho, é isso? Que espelho? O espelho do banheiro? Deixa eu ver É um espelho Hum, e aí? Tem que digitar alguma coisa? Tem que digitar alguma coisa Qual o código? Formação sorteio Tomb, talvez? Não, é um espelho Não dá até Luzia Oh Ah, não é um final, ela só ajuda Digitar Luzia ao contrário Luzia Ah, não Deixa eu te escrever ao contrário, mulher Não acontece nada Pai? Já sei Jaqueta pequena Mas tá, vamos lá então Bota Ashina Escreva no espelho do banheiro Ashina Opa Ah, você chamou meu nome Parece que minha mãe estava errada Você é inteligente Não Luzia Agora que finalmente estamos, nos encontramos Nos encontramos? Finalmente estamos, nos encontramos Gostaria de ver uma coisa Eu posso te mostrar o verdadeiro final dessa história Você está pronta? Então mate minha mãe e salve a sombra Hum, ok Com letra Beleza, vai ter a mensagem lá Deixa eu aproveitar Eu já vou salvar também Tá, mas aí a faca eu uso na veia do macarrão, né? Vou usar a faca na veia do macarrão então Aí eu só vou apertar ESC Pra pular a cena onde ela vai estar morta já no chão Beleza Aí eu vou lá falar com a zombie, é isso? Beleza Ok Tá, rolou essa cena aí, zombie Ela se foi Ah, essa não contou Ela contou Beleza Eu não consigo apertar ESC agora, né? Não Ok Não, não, manda o Sparks falando dos 5 sinais agora não Pera aí Sombria Ah Ela não sabe, sabe? Não O que ela não sabe? Quantas vezes Ah, aquela velha lá Quantas vezes É verdade que ela veio lá Fiz a voz grossa na real pra ela Quantas vezes ela já esteve nessa droga de loop? Ela tem que acordar Você sabe que ela não vai Ela tem que morrer Espera Foi isso que você viu no túnel, Sombria? Você sabe que você não pode salvá-la Eu posso tentar Ela me salvou, lembra? Além disso Ela é minha irmã E é por isso que o Sr. Gustav teve problemas com as bebidas Mãe disse que ele estaria aqui logo Eu não entendo porque ele estava demorando tanto Ele trabalha aqui Quem eu estou enganando? Você não consegue me ouvir Com licença, querida Hã? Você pode falar mais baixo? Eu estou esperando minhas filhas chegarem Eu não consigo ouvi-la Ah, desculpe Eu vou falar mais baixo Obrigado Ah, encontrou a Sombria agora Desculpa Eu ia falar mais baixo Meu Deus, véi E agora? Eu tenho que sair? Eu só tenho que sair, né? Oh, Jaqueta tá ali Oh, é biguinho Ah, ele é só um boneco É fãs Fãs do Jaqueta Tá, tem uma galera aqui Que eu poderia conversar Eu não sei Vou conversar com todo mundo, né? Cenário novo E aí, Sombos, como vai? Não muito bem Ainda preocupada com a Luzia, né? Ela é uma garota durona, cara Ela vai ficar bem Espero que sim Ainda vendo psicólogo? Eu não tenho escolha Era isso ou a cadeia? O que você fez pra merecer isso? Tentei roubar um posto de gasolina com uma faca de açougueiro e uma máscara Haha, mas eu não consegui Mas eu não consegui até o final Haha, por que não? Eu assustei uma criança perto de mim Eu simplesmente não conseguia continuar depois de vê-la chorar Então eu dei um doce para ela Eu esperei os policiais Pelo menos você fez a coisa certa Sim, eu espero Você vai falar com ele hoje? Nah, eu não quero mais falar com ele Eu não tenho culpa Aquele cara é assustador Ah, não Eu não te culpo, né? Enfim, provavelmente eu sou o próximo Haha Bem, boa sorte aí Obrigado Te vejo depois, Zombies Ah tá, é a galera que ela imaginou no loop dela lá Então o loop também é real Eu não tô entendendo mais nada Que boneca fofa Obrigado Ah tá, obrigado O nome dela é Molly É a outra moça, né? Eu sei, Verde Não perca ela de novo Eu não vou, Sombria Por favor, me chama de Zombie Luzia sempre faz isso Como vai a Luzia? Ela já está aqui faz um bom tempo Ela está indo muito bem Ué, eu não sei quem tá falando com quem Os dois e a Azul Haha, tenho certeza que ela vai acordar logo Então ela pode brincar comigo e a Molly Haha, quer brincar de festa? De chá Desculpe, Verde Tenho que ter umas coisas pra fazer Certo Azul, todo mundo tem a mesma voz Esse é o padrão Me dá uma bugada agora Beleza Hum Olha lá o Sr. Gustaf Ah, Sombria, minha querida Como vai a pequenininha? Ela tá ficando bem melhor O médico disse que ela pode acordar a qualquer momento São ótimas notícias, minha jovem Eu desejo tudo de bom para a sua irmã mais nova Obrigado, Gustaf E como vão suas coisas? Bem, até agora tudo bem Eu parei de beber Eu posso voltar ao trabalho semana que vem, na verdade Bem, talvez Isso ainda não são boas notícias Tudo de bom pra você Eu espero que você possa pilotar aqueles trens em breve Obrigado, minha jovem Você é uma garota bem legal E eu tenho certeza que sua irmã vai ficar bem Obrigado Agora é uma coisa pequena Dormiu Olá, senhor Ei, lembra de mim? Ah, sim É o Stretch Você é assombouro, né? Na verdade é sombria Mas foi um bom chute, eu acho Desculpe Eu não venho aqui frequentemente Bem, só para usar a máquina de lanches Aquela do hotel está Eu sei, eu sei Tá quebrada Você diz isso todo dia quando vem pra cá Você diz todo dia quando vem aqui Aham, eu sei Em toda pausa que você tem Eu notei que você nunca compra nada na máquina Como assim? Eu compro lanches o tempo todo Tá bom, tá bom, senhor Eu não vou ser tão óbvio Só tome cuidado pra não olhar pra minha bunda por tanto tempo Era realmente tão óbvio? Eu sinto muito Tá tudo bem Eu já sabia faz tempo Afinal, eu tenho um baita popozão Eu sinto muito Como um idiota Eu devia me esconder no armário em algum lugar Eu nunca mais quero sair de lá Bem, talvez você devia Mas aí você nunca mais vai poder ver minha bunda Eu prometo não olhar mais Você pode olhar quando quiser Mas na próxima, converse comigo É um jeito bem melhor de quebrar o gelo Certo Obrigado, senhoria Sombria, desculpa É que eu tô nervoso É que eu tô nervoso Por que FBI, gente? Tá ligado que a sombria é a maior de idade, mano Ei, posso te fazer uma pergunta? Ah, claro Quem arruma seu cabelo? É tão fofo Ah, valeu Minha mãe arruma ele pra mim É um corte tradicional, aparentemente Quem era verde mesmo? Ah, é Eu não sei por que você quer parecer com ela, China Olha a cara dela, normalmente E não fala na minha voz São hormônios que eu tô tomando Não ligue pra ela Só tá com inveja Parece mais que você está com inveja, queridinha É claro A única coisa pela qual eu ficaria com inveja É que você é mais alta que eu Ela tem pernas bem legais, sabia? Viu? Invejosa Sim, eu sei Vocês duas brincam por causa disso o tempo todo Vocês estão visitando sua mãe de novo E aliás, as pernas dela são grandes porque ela tomou hormônio Sim Não Como não? Você tomou hormônio sim Como a sua mãe está? Bem, ela não é nossa mãe de verdade Ela é nossa avó Nossa mãe morreu e ela nos acolheu Agradeça a ela por isso Ela morreu dando a luz pra ela Sinto muito ouvir isso Tá tudo bem Temos uma nova mãe agora É, ou o que sobrou dela? Eu vejo vocês duas depois Certo, até depois Eu ainda amo seu cabelo Eu não tô no clima pra conversar Fala com a minha irmã Ela nunca cala a boca São os esteroides Desculpa É a puberdade exata Tá, onde é que Ela sai da sala pra fumar, né? Onde é que ela fuma? Eu não sei Olha lá, moção Consegui te alugar? É lá embaixo? Ah, é fora do hospital, será? É verdade, né? Vai fumar dentro do hospital, tá, né? Aqui, ó A linha de fumante Chega assim Pá Jesus, eu precisava disso Tá ficando apertado aqui Nós temos que ir pra casa, Luzia Eu sei que você consegue passar por isso Eu só quero que a gente esqueça que isso tudo aconteceu Mas eu não posso Isso vai me assombrar até o dia que eu morrer Por favor, fique bem, Luzia É melhor eu ver como ela está Mesmo eu sabendo que nada mudou E talvez nunca mude Aqui tem um ponto de esquemação Mas não dá pra fazer nada Vocês não conversam mais? Eu ainda amo seu cabelo São todos os personagens Que aparecem durante o jogo Só que na visão da Luzia Esse aqui seria o final verdadeiro? Então ela está realmente em coma? Zombie Luzia Você pode falar mais baixo? Eu estou tentando ouvir minhas filhas Ah, cala a boca Você, sua morcega velha Suas filhas já estão aqui Elas estão? Zombie Sim, Luzia, eu estou aqui Nós temos que ir pra casa Sim, temos E agora nós podemos E eu não acredito que você Nós temos que ir pra casa Não, não Não, 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 Luzia Não vai, por favor Surpresa Mas como? Ah, eu acordei alguns dias atrás Ai, que cuzona Eu só tirei o cabo da minha máquina Da frequência cardíaca Calma, Zombie É só uma brincadeira Uma brincadeira Eu vou te mostrar a brincadeira Vocês podem falar mais? Se você abrir a sua boca De novo Sua velha arrombada Eu vou te engasgar com seus remédios Zombie, calma Me desculpa, Luzia Eu fiquei com medo Medo de quê? De que você não fosse acordar Dan, é isso que acontece Depois que você dorme Bula Luzia, eu queria me desculpar por tudo Eu só queria mostrar pra mamãe Que eu podia ser responsável E parece que eu decepcionei vocês duas Não é sua Não é sua culpa, Zombie É sim, Luzia Por minha causa Você não consegue mais andar É porque eu estou deitada, sua boba Eu acho que não te contei ainda Ah, espera Eu sei do que você está falando O doutor disse que eu vou ficar bem Foi só um arranhão Você acredita? Isso é bom demais pra ser verdade É? Esse pensou? Que eu era outra pessoa Ele pensou, desculpa A enfermeira deu pra ele o exame errado Aí eles me deram um bolo pra se desculpar Por que ninguém me conta nada? Ei, fala baixo Você vai irritar a velhinha ao lado Desculpa Eu não consigo acreditar que isso aconteceu Bem debaixo do meu nariz E a gente ainda pode comer uns waffles Eu estou afim de uns waffles Claro Eu vou perguntar à enfermeira sobre sua alta Aí Verdadeiro final Final feliz, enfim Ela conseguiu Eu amo tanto minha irmã Obrigado, Luzia Aí, volta Essa é a mesma cena? Já faz tempo que nós estamos aqui Cadê a droga dos meus waffles? Caceta Ei, calma aí, esfomeada Eu preciso de waffles Ninguém me entende nessa porra Foi mal, mano Mas eu estive em coma Pra sempre Tá bom, tá bom Ei, vejo que você já voltou ao normal Não, eu voltei a estar com fome Cadê a droga dos meus waffles? Caceta Ei, Luzia Calma Posso te mostrar uma coisa Depois do café da manhã? É meio que meu lugar secreto Pra desestressar Não é um lugar entendiante Ah, não Ele tem tudo Um balanço Uma bela vista E uma árvore Ele tem dinossauros? Bem Não Então ele não tem tudo Ai, maninha Eu senti sua falta Eu senti sua falta também, só ouvir E de seus braços longos Ah Então, o que acha? Acha o que? Esse lugar Que legal Tem um balanço E pá Bem, pelo menos você está se divertindo Esse é o meu lugar secreto Eu venho aqui pra desestressar Mas eu não posso mais Por quê? Porque agora eu tenho que cuidar de você, sua boba Mas agora nós podemos aproveitá-los juntas Ei, Sombie Quem são todas aquelas pessoas? Que pessoas? Aquelas pessoas do hospital Eles se despediram de você quando estávamos indo embora Ah, eles são pessoas que iam lá frequentemente Eu visitei todo mundo todos os dias Então eu acabei conhecendo eles Hum O engraçado é que Hã? Todos eles estavam no meu sonho Mas eles não eram pessoas Eram fantasmas Essa é a imaginação de uma garota que assiste TV demais Ei, pelo menos eu tenho imaginação Seu sonho seria só sobre garotos e música depressiva Eu não mudaria isso Falando de garotos Você ainda está vendo aquele otário? Caramba Quanto você aprendeu esses palavreados E não Eu peguei ele saindo com outra garota Na traseira do caminhão dele Eita porra Ele não carregava móveis naquilo? Ele carregava Até eu ligar para o chefe dele Beijando em um caminhão Eca, isso é nojento Luzia Não mude nunca Eu não vou Mas se eu puder ficar acordado até tarde E assistir uns filminhos de terror Eu... Bom, certo Só não conta para a mamãe Aê, TV até tarde! Youtubes Mais TVs Aí, esse seria o final final mesmo Esse aqui, pelo menos a conquista diz, né? O verdadeiro final feliz É o nome da conquista Mas eu acho que tem mais, né? Próximo E morreu Coitado da velha, né, mano? Você não xingar ela pra cacete, né? Vocês podem falar mais baixo Que eu aceito Eu não aguento mais essa coisa, amiga Tá, então O que seriam essas pessoas aqui? Essas criaturas? São subconscientes da Luzia? Em forma da zombie? Tá, tipo, tentando manter ela viva? Entretida? Ah, é o dom da imaginação dela Ah, seria o dom da imaginação Que a manteve viva Ah, nice É, seria tipo isso mesmo Tá, eu vou... Eu vou sair E vou fumar do outro lado lá, né? É isso, né? Vamos lá, vamos fumar do outro lado Aí, esse aqui seria o final ruim, é isso? Está tão calmo aqui fora Que noite quieta também Cada dia mais elas parecem maores Parece que ela esteve em coma Desde sempre E eu só preciso de um sinal Qualquer coisa Por favor Está ficando frio aqui fora É melhor eu entrar Que noite quieta também O que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Meu, ele dentro da máquina, velho Olha que creepy Matou a jaqueta pequena de novo Matou a jaqueta pequena de novo É uma boneca gigante Não tem item Não tem mais nenhum item para usar, gente Só tem como voltar para o quarto Eu acho que é isso mesmo Ah, não Graças a Deus você está bem Quem fez isso? Por favor Hã? Me ajude Foi a Luzia, velho Eu vi o capeta abrindo o olho A Luzia abriu o olho Bem na hora É, viu? A sua vida muda Se você fumar em locais diferentes Fume em local próprio de fumante Tinha uma plaquinha ali Para você fumar Aí você vai no outro lado Olha o que o jogo te ensina Fume em local de fumante Não seja um babaca Ou melhor Não fume Então nesse final aqui Aqui no caso é It's wrong No caso apareceu a conquista Está errado Ou seja, só foi uma revisitada Mas não é o final verdadeiro Mas é bizarro Na moral Gente Mas é foda Foda Não é o final Obrigado.